Olá! Como minha casa tá bagunça, mas eu resolvi falar sobre Buda, tá bom? Porque tem um homem, ele pede mesmo. Eu quero falar sobre mistério com Buda, é quando você entende que Buda é meio gordo, assim, entendeu? E também vou mostrar a estátua de Buda em cada país e eu põe meu nome aqui também, só no caso, se você me esqueceu já, ok? Vamos começar. Esse, tá bom? Essa estátua, você viu? Eu põe nome pra você também, se você quer procurar mais, buscar mais no Wikipedia ou Google, também pode, tá bom? Essa aqui, a principal, ele chama internacional, chama Rote, tá bom? Ou Tomoyasu Rote, ou Budai, ou Laughing Buda. Essa não é Buda de verdade, se você quer saber sobre a história dele, pode entrar lá na Wikipedia e continuar procurando, tá bom? Porque, às vezes, não é eu que falo certo, às vezes eu falo errado, então você tem que ir lá procurar informações de você mesmo e voltar aqui e falar É, esse não é, você tá errado, tá bom? Essa daqui, a gente tem também, como ele, aquele homem, ele principal tá na China ou japonês e tal, mas na Tailândia tem também Esse daqui chama Kachayana, Kachayana na Tailândia, tá bom? Ele é um monte que é aluno do Buda, ele quer, fica feliz, mas ele é muito lindo, adulto, menina quer ficar com ele e tal. Ele reza pra ficar, tipo, deixa eu ser bem feio, eu quero, tipo, ser feliz e, tipo, continuar no caminho do Buda e tal. E, de repente, ele tá bem mais gordo, assim. Ou, japonês, ele conhece Kesenen, Kesenen, eu leio errado, Kesenen, tá bom? Ok? E eu quero mostrar 32 aparências do Buda. Número 1, essa coisa que foi eu que traduzi, se errado, desculpa, tá bom? Ok, o mesmo tamanho do pé, na verdade, pé de pessoas tem curva, assim, não, tipo, dedão e vai pra dedinho, mas não. O pé do Buda é o mesmo tamanho, tipo, parece quadrado, assim, entendeu? Não é tão quadrado, mas o mesmo tamanho, assim, entendeu? O dedão vai pra até dedinho. Como se chama digital dele, é, tipo, tudo é a mesma coisa. Sim, todo mundo tem a digital, original, tá bom? Mas, ele é tudo igual mesmo, normal, inteiro. Na verdade, você olha no seu dedo, tá bom? Esse ponto de dedo de você, você olha, não é unha, tá bom? Ponto de dedo, você vai ver, vai ter um diferente, mas, é, do Buda tem igual. Agora, número 3, eu acho que você dá pra ler, né? Número 4, dedo longo e fino, mal macia, com certeza, né? Ele é príncipe, ele é príncipe, do India, aquela época, India e Nepal junto, ele é príncipe e tal. Mal dele tão macia, tenho certeza. Então, a mesma perna fina, não tem perna grande, tá bom? Quando ele levanta as mãos, toca no joelho, levanta agora, vamos ver se o mal toca no joelho ou não. Não pode descer, tá bom? Tem que ser, levanta em pé, certinho. Número 10, não quero falar isso, mas tem alguma coisa tampa, aquela coisa dele, tá bom? Então, ele, tipo, não, é, pula. Número 11, pele dourada. Nesse caso, eu acho que foi pele amarela, eu penso sozinha, tá bom? Porque asiático tem pele amarela e tal, parece dourado. Agora, número 12, pele perfeita, continua, tá bom? Eu não, não, eu não sei como eu vou traduzir essa palavra, tá bom? Porque não tem em inglês, não tem também em português, mas cada grupo de cabelo, eu vou te mostrar a foto primeiro, tá bom? Esse, cada grupo de cabelo dele, tá bom? Esse cabelo, essa, eu pego foto no filme de Buda mesmo, porque na Índia ele começa a produzir filme de Buda e faz muito sucesso. Ok, cada grupo de cabelo, tá bom? Cada grupo de cabelo, só um fio de cabelo, só. E cabelo super preto e cada grupo de aquela coisa, bolinha, é, vira direta, tá bom? Parece relógio, tá bom? Vira tudo, vira direta, não tem como virar esquerda, tá bom? Tudo vira direta, vira direta, até ficar aquela coisa. Ok, corpo reto, tipo, boa aparência. Tem músculo nos sete lugares, dois mal e pé, pé, em cima de pé, tá bom? Não, embaixo de pé, não, em cima de pé, tipo, pé de bisnaquinha, tipo assim. Dois ombros e pescoço cheio de músculo, de carne também. Número dezessete é, tipo, well proportion, tipo, tem corpo bom, não, gordo, não, magro. E costa liso, tipo, não tem costa que nem, tipo, não tem, tipo, não tem costa que nem... Ele tem dois metros de altura e cotovelo, sucro, se você viu meu cotovelo, não dá pra ver. Meu cotovelo, esse aqui, não é sucro, mas dele não tem esse ponto, tá bom? Então, dele é tudo, tipo, redondo e a língua dele pode pegar bem o gosto. Eu acho porque ele é príncipe e no Índia, quando você era príncipe, você serve comida, muita comida por dia e tal. Cada, cada refeição tem cada comida e tal. Eu acho que a língua dele vai sentir gosto e tal, bem. E queijo curva, não é queijo, tipo, UV, assim, entendeu? Ele tem 40 dentes, esse me faz estranho também, eu nunca sabe. Eu estudei budista, porque na escola, na escola, na escola, governo, você tem que estudar a vida de buda e tal. Às vezes, tem teste também, mas eu nunca sabia isso. Ele tem 40 dentes, tipo, 20 em cima, 20 embaixo e dente liso. Você tem que imaginar assim, tá bom? 2.500, 2.600 atrás, não tem aparelho e tal. Como o dente fica liso, é difícil, tá bom? E tal, dente perfeito, não tem nenhum espaço de dente, tipo, tudo junto e fica branco. E dente presa dele, eu não sei, meu dente de, meu presa também é meio amarelo. Eu acho, quando seu dente começa amarelo, seu presa começa mais amarelo primeiro, não é? E tal, mas dele não, dele é tudo branca e língua, tom, eu põe tom aqui. Esse aqui não é tom, é inglês, tá bom? Olha, língua dele é suave, eu não sei, alguém já toca na língua dele, mas ele fala língua, tom, esse aqui é língua, tá bom? E tem voz forte, tem olho preto brilho e olho branco também, é tudo tipo, preto, super preto, branca, super branca. Cabelo no, tem somancelha, dois lados, não é? Tem cabelo no meio, esse aqui também vira direto, tá bom? Rosto bonito, tem certeza. Todo mundo fala sobre Buda, Buda é lindo. Todo mundo fala isso, eu não sei, é verdade ou não? Esse é filme, esse homem, tipo, é Buda, tá bom? Sittata, nome dele antes vira de Buda, ele chama Sittata, tá bom? Ele é príncipe no Índia e Nepal, naquela época tá tudo junto. Ok? Ação de estátua, maioria, tá bom? Porque de repente pessoas começam a inventar a estátua do Buda, cada ação meio diferente, mas esse aqui é a principal, maioria, tá bom? Ok, tem senta, tem dois, tem esse senta normal, esse senta na cadeira, tá bom? Tem dois tipos de senta, tem deta, você viu ele deta, sempre deta assim, tá bom? Deta, tipo, nunca deta assim. Assim, o que aconteceu? Esse estátua na Thailandia, na minha cidade, perto da minha casa, tipo, dois quilômetros perto da minha casa. Tipo, pessoas, a homem, quem faz Buda, fez errado. Tipo, ele não pensa, né? Tipo, ele falou, ah, você quer Buda deta, então eu vou fazer. Então, de repente, só um Buda que deta, assim, no mundo, eu acho. Então, meio popular lá na Thailandia. Então, levantar, tem levantar, tem andar, tem muita coisa. Então, a principal tem sentar, detar e levantar. Às vezes ele andar, tipo, opa, bateu. Então, fica com dois maus, fica só um maus, tipo, assim, depende. Agora, vamos ver Buda na Thailandia. Eu, como eu nasci na Thailandia, eu acho Buda na Thailandia, até cada ano, Buda é diferente. Você viu o cabelo, ainda continua aqui, tá bom? Mal, fina, tudo, tipo, ainda tá legal. Thailandia e Laos, tá bom? Laos é país perto, mas Buda ainda diferente. Esse é coisa, tipo, dá pra ver. Eu acho, parece, você brinca, tipo, como fala, tipo, você fala com uma pessoa e vai pra dez pessoas e, finalmente, Ricardo, mundo. Tipo, assim, quantos você começa a falar, falar, falar sobre Buda e quantos lembra o aparência, aparência mundo também. Agora, no Japão, no Japão é quase parece, não é, mas no Japão tem essa coisa e roupa meio diferente, um pouquinho. E esse aqui é Mongólia. Mongólia tem Jengis Khan. Jengis Khan, ele acredita em Buda também e tal. O principal, ele é budista. Silangka, se você percebe orelha, eu percebi tudo, Buda tem orelha grande. Na Thailandia, pessoas falam, se você tem orelha, como chama esse carne de orelha grande, você vai ter sorte. Pessoas chamam assim, sei lá, seu é grande, meu é médio, eu não tô grande, eu não tô pequeno. Continua. Na China, dá pra ver que é meio diferente, continua. Índia, a roupa parece Japão também, pelo menos ele copia tão bem, mas como Buda na Thailandia é roupa meio diferente, não é? Se você quer ver roupa na Thailandia, olha, roupa do Buda na Thailandia ficou assim. Eu acho, eu acho, porque ele vira Buda primeiro e depois ele vem pra Thailandia, tipo, então roupa dele meio diferente, mas como na Índia, ele nasceu lá e pessoas viam ele lá e tal. Meio diferente mesmo. Na Indonesia, quase a mesma coisa, olha esse orelha, tá bom? E só isso, porque eu não mostro meu cara, eu vou pôr meu cara no final de vídeo. Então obrigada. Se você tem curiosidade, tá bom? Deixa um comentário aqui, não esqueci de dar curtir. Bye, bye. Chub, 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 e bê chup. Bye, bye. Se você gostou de não esqueci de subscribe, tabo, e down o meu comentário, share. Tchau, tchau.